Esse é Jonas Lemos, de 22 anos. Ele precisou ser atendido por socorristas do SEAT na noite de hoje, após descer rolando o viaduto da BR-277, que dá acesso à Avenida Tancredo Neves, no perímetro urbano de Cascavel. Agentes da CETRANS transitavam na região quando se depararam com um rapaz caído e então chamaram a equipe de socorro. Completamente embriagado, Jonas disse que estava igual ao lobisomem e até o ivou. Mesmo sem nenhuma lesão aparente, Jonas, o lobisomem, foi levado pelo SEAT para a unidade de pronto atendimento 1 para que a assistência social entrasse em contato com a família dele. Maicon Curaza para a CGN, a informação em tempo real.